Com as chuvas dos últimos meses e os principais reservatórios cheios, a conta de luz deve ficar sem taxa extra até o fim do ano. A previsão é do operador nacional do sistema elétrico que faz o controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no país. Com as hidrelétricas e as fontes eólicas e solares produzindo mais, as termoelétricas vêm sendo desligadas e o custo da eletricidade no Brasil deve ser menor. Daí a decisão do presidente Jair Bolsonaro de interromper a cobrança da tarifa escassez hídrica neste mês e antecipar o uso da bandeira verde para 16 de abril, no próximo sábado. Para o presidente, a decisão vai reduzir a conta de luz em torno de 20% para os consumidores. E nessa segunda, o diretor-geral do operador nacional do sistema elétrico afirmou que o armazenamento dos reservatórios no sudeste e centro-oeste atingiu em abril o melhor nível desde 2012, o que afasta o risco de falta de energia neste ano e cria a expectativa de que a bandeira verde seja mantida até o fim de 2022. Do ponto de vista de gestão hídrica, tivemos volumes enormes de água que tiveram que ser administrados em algum momento do ano passado, começo deste ano. Nossa expectativa é que o setor elétrico não vai afetar negativamente o bolso do consumidor este ano. Música Música Música